Esse ninguém quer gerado mano, pois é, tem aléia aí mano Ninguém curte o André Tauza no Zaya mano O Jaúque não, ninguém quer gerado, tá eterno Conhece, conhece, conhece Ô tuana, ô tuana Sem que pouco tava passou Sem que pouco tava passou Ninguém curta uma Sem paura um Seja conhece, conhece, conhece Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.